Você tá curtindo MQ do GTR É o espírito do interior Peixe a porta, apague a luz e consente sentar Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentas Sei que tu aguentas Fecha a porta, apaga a luz de volta e me senta Vai descendo em mim, deixa eu te alertar Sei que tu bastaria, sei que não aguentar Sei que tá aguentado Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me desgrada, pode me agradar Difícil dar uma bichinha da mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz que ela ama que nós é vida Fecha a porta, apaga a luz de volta e me senta Sentar, sentar Fecha a porta, apaga a luz de volta e me senta Sentar, sentar Diz-me que eu tô me esforçando pra não terminar Me desgrada, pode me agradar Difícil dar uma bichinha da mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Eu vou com carinho, ela quer com força, ela quer com força Eu vou com carinho, ela quer com força, ela quer com força, ela quer com força, algumas pessoas são shocked-se Obrigado.